Olá, eu sou o Jota e seja muito bem-vindo ao meu QG. Gente, ontem eu realizei uma compra no submarino e por incrível que pareça, eu recebi o produto em menos de 24 horas. Eu estou até ao momento um tanto quanto pasmo com relação a isso. Pelo seguinte, eu não moro em nenhuma capital. Eu moro numa cidade que fica a 260 quilômetros da capital do meu estado. Minha cidade tem apenas entre 180 e 190 mil habitantes. Então, não é uma grande cidade. Provavelmente, se eu tivesse comprado esse produto em uma capital, eu teria recebido no mesmo dia. Então, eu estou aqui para parabenizar o submarino por essa entrega tão imediata do produto. Ele chegou hoje, eu comprei ontem pela manhã, perto do almoço, quase ali perto do meio-dia, e hoje, às 10h30 do outro dia, eu recebi o produto. Então, está aqui, é um celular novo que eu comprei, até porque, gente, o meu celular está fazendo hora extra. Eu comprei esse celular no Moto Z Play em outubro de 2016. Agora, em outubro de 2021, ele iria completar, vai completar, porque ele está funcionando ainda, cinco anos. Então, esse celular aqui, para mim, foi muito guerreiro, esse Motorola Z Play. Com ele, eu gravei os primeiros vídeos do canal, apesar de uma qualidade bem baixa, o vídeo da lavadora, enfim, até do próprio microfone do Boya, eu gravei com ele. Então, uma qualidade baixíssima. Depois que eu fui comprando as câmeras, comprei as câmeras, eu digo, comprei uma câmera de ação, e a Canon, que também tem vídeo no canal. E agora, eu comprei. Efetivamente, o celular estava travando muito, porque a capacidade dele de 32GB, então, na época, era um troço absurdo a capacidade que ele tinha. Hoje, eu tenho que ficar apagando aplicativos para que ele possa funcionar. Então, ele está travando um pouquinho. Eu não vou parar de utilizar ele, porque ele será o celular utilizado lá no Rondinha, utilizando a Rondash. Então, a Rondash já está funcionando. Nos próximos vídeos, acompanhem a utilização da Rondash lá no Rondinha. E esse celular, eu vou apagar praticamente todos os aplicativos que tem nele, e vou deixar apenas o aplicativo da Rondash para gerenciar o Rondinha, que vai ter painel digital, gente. Um carro de 1995, painel digital, graças ao Moto Z Play. E aqui, gente, eu comprei Samsung S20 FE. Eu não gosto de realizar unboxing, mas, dessa vez, até tomado pela surpresa que o Submarino realizou essa entrega tão rapidamente, eu vou realizar o unboxing e as primeiras impressões com relação a esse aparelho. Logicamente, após a utilização dele, eu trago uma análise de produtos mais criteriosa com relação a um período que eu vou utilizar ele, talvez algumas semanas ou até alguns meses. E daí trago um relato com relação à utilização desse produto. Então, vamos lá, gente. Vamos realizar o unboxing e ver o que veio nesse produto. Até porque eu já comprei ele com a versão do processador do Snapdragon. Então, vamos verificar as primeiras impressões desse produtinho que teve uma entrega a jato, né? Entrega extremamente rápida do Submarino. Parabéns, site Submarino. Não estou ganhando nada com isso, mas a gente tem que parabenizar os bons fornecedores. Pessoal, vou deixar o link desse produto aqui na descrição de várias opções, não só do Submarino que eu comprei, mas outras opções também que agradem aí e estejam com preços melhores, ofertas melhores para vocês adquirirem, tá? Então, vamos lá. Vou jogar o unboxing deste produto que me surpreendeu com a entrega tão rápida. Então, vamos abrir o nosso produto. Só um detalhe importante que eu esqueci de relatar. Apesar do Submarino também trabalhar com o Marketplace, esse produto aqui é vendido e entregue pelo Submarino, tá? Então, não é uma empresa que realiza a venda e a comercialização desse produto, e sim o próprio Submarino. Então, só cortar aqui com o estilete e vamos ver como que ele está. Aí está o nosso S20 FE. Vamos ver aqui alguns detalhes que nós podemos verificar pela caixa. Aqui o detalhe, ó, gente. Ele, esse detalhezinho do 780G significa que ele vem com o processador Snapdragon. Eu não peguei exatamente uma cor que eu queria, Cloud Mind, mas era a única que possuía nessa configuração com capacidade de 256 GB. Até porque eu quero ficar um bom tempo com o produto. Vamos romper os lacres e verificar o que vem internamente nesse produto aqui. lacradinho pela Samsung. Eu vi totalmente lacradinho. Então, aí está, gente. Aqui vem os manuais e o extrator de chip. E aqui o nosso aparelho. Como eu falei, ó, não era exatamente a cor que eu que eu queria. O aparelho já vem com uma película no seu visor. Isso é bem interessante. Vem aí com a película. E aqui provavelmente deve vir algum carregador ou algo do gênero. Vamos ver. Aqui uma proteção. Aqui um carregador. Carregadorzinho. Aqui nós temos, eu acredito que um fone. Aqui eu acho que era para vir um cabo, hein? Não veio. O meu veio sem o cabo. Ah, não. Está aqui. Engraçado. Vira esse acessório sem nada. Um cabo USB-C. Já. E aqui eu acredito que venha um fone. Até porque é da marca AKG. Que é a marca que desenvolve os fones para a Samsung. Exatamente. Um fone já com conector USB-C. E aqui vem borrachinhas. Borrachinhas. Os silicones. Para adaptação do fone. Caso ele não encaixe corretamente o seu ouvido ou fique desconfortável. Então vem aqui. Borrachinhas para o fone. O fone parece, apesar de ser simples, parece ser bom. Mas eu vou testar ele e eu trago essa informação para vocês. Olha. Vem com a marca ali AKG. Geralmente os fones da AKG são fones excelentes. E aqui as borrachinhas junto, né? Dos acessórios. Perfeito, gente? Então aqui, as primeiras impressões, né? O unboxing. Vamos ver se ele vai ligar. Só pôr. Ligou, hein? Vamos focar bem aqui. Ligou o nosso Samsung. Vamos só ver a tela inicial. Aqui eu tenho que fazer todas as configurações ainda e também puxar aí os aplicativos que eu tenho pela minha conta do Google Play. Então aqui provavelmente ele vai pedir o meu acesso do Google Play e depois ele vai fazer aí a instalação dos aplicativos que provavelmente eu já possuo. Português Brasil. Iniciar. Alguns itens legais. De acordo com a licença do usuário. Vou colocar aqui que eu li e concordo, né? Como todos os consumidores desse Brasil que não leem e concordam. Adicionar a rede de Wi-Fi. Então aqui ele está listando as redes. Primeiro detalhe, gente. Abrindo aqui para colocar o chip ele tem dois lugares para colocar o chip. Aqui o chip SIM 1 e aqui o chip SIM 2. Porém o cartão de memória ele chama como uma tecnologia híbrida. Então para utilizar o cartão de memória eu tenho que tirar o chip 2, o SIM 2 e colocar só o cartão de memória porque senão não consigo utilizá-lo. Esse espaço. algo que eu tinha no outro telefone. Então eu coloco o cartão de memória ou o chip. Eu não consigo utilizar os dois ao mesmo tempo. E lá no meu conector do Zplay eu tinha a opção de utilizar opa, derrubei. eu tinha a opção de utilizar os dois chips o SIM 1 e SIM 2 e no verso o cartão de memória. Então aqui eles obviamente reduziram espaços e você tem que ficar meio que limitado. Eu que estava acostumado a utilizar o cartão de memória eu vou ficar limitado agora a ter que abrir, tirar o chip e daí colocar o cartão de memória. Então esse é o primeiro ponto negativo que eu analiso aí com relação ao S20 FE. Então aqui pessoal eu já coloquei minhas informações com relação a minha conta no Google Play e o telefone está puxando as informações ali como vocês podem verificar no Moto Z Play. Deixa eu até aproximar aqui. Ele está puxando ali né as informações no Moto Z Play e provavelmente ele vai trazer os aplicativos que eu possuía no outro celular. Então isso é bem interessante. Então aqui ele dá todas as opções né desde os app's verifique que não são poucos né são 70 aplicativos que eu possuía no outro telefone configurações de dispositivo de senso de wi-fi e tudo mais históricos de chamada. Então aqui ele faz toda a transferência de dados e vai ocupar aproximadamente 2.2 gigas. Então vamos lá. Após realizar todas as configurações iniciais que levam certo tempo né não é tão rápido assim eu estou aqui com o celular realmente funcionando porém ele está instalando né os aplicativos ainda que eu possuía no outro aparelho. Tá então não está com todos os aplicativos e aqui apenas com os aplicativos padrões que vem com o celular inicialmente. É uma coisa que eu não gosto é que a Samsung impõe né alguns aplicativos próprios e isso geralmente com o passar do tempo ele acaba sobrecarregando o sistema operacional. Até o último celular que eu tive faz muito tempo né que foi antes de eu comprar o Moto Z Play que foi o S4 Mini e ele parou de funcionar simplesmente porque a placa faleceu. Tá mas enfim aqui estão alguns aplicativos padrões né ele está ainda adicionando os meus aplicativos e na sequência eu utilizando o produto eu trago enfim uma análise de produtos esmiuçada para vocês e testando câmera e tudo mais. Agora só as primeiras impressões mesmo gente para que a gente tivesse uma pequena noção do aparelho perfeito gente então agradeço a todos que assistiram o vídeo de agora e aguardo todos vocês na próxima semana com mais um vídeo aqui no canal QG do J